E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu hoje em São Paulo a reunião dos ministros de Finanças e Presidentes dos Bancos Centrais do G20, o grupo das principais economias do mundo. Ele defendeu a criação de um tributo mundial para taxar os super ricos. Haddad participou do evento de maneira virtual depois de ser diagnosticado com Covid-19. Ele disse que o imposto global sobre a riqueza pode formar um pilar para a cooperação tributária internacional. Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição e impostos. Um estudo publicado ontem pela ONG Oxfam, que busca soluções para a pobreza, mostrou que o rendimento total do 1% mais rico dos países do G20 aumentou 45% nos últimos 40 anos. Em 2022, os que ocupam o topo da pirâmide econômica receberam o equivalente a R$ 90 trilhões. No mesmo ano, o Produto Interno Bruto Brasileiro foi de R$ 10 trilhões, segundo o IBGE. O levantamento estima que uma taxação de até 5% sobre os mais ricos dos países do G20 poderia arrecadar cerca de R$ 7,5 trilhões por ano, o que seria suficiente para acabar com a fome global e adaptar as nações em desenvolvimento à crise climática. Chegamos a uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os dois terços mais pobres da humanidade. Embora, como disse, os países mais pobres paguem um preço proporcionalmente mais alto, seria uma ilusão pensar que países ricos podem dar as costas para o mundo e focar apenas em soluções nacionais. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em discurso em inglês, afirmou que a solução para combater a pobreza e a desigualdade está no controle da inflação. A melhor contribuição da política monetária para o crescimento sustentável, baixo desemprego, aumento de renda e melhora das condições de vida da população é manter a inflação baixa, estável e previsível. Além da taxação aos super ricos e da inflação, o grupo também vai discutir sobre a cooperação para o desenvolvimento sustentável e o endividamento de vários países. A reunião do G20 termina amanhã.